Questão 16, o S2013.2, segunda fase. Mói, na questão 16, uma questãozinha de hidrostática, o camarada está interessado em estimar a densidade do corpo de uma pessoa. Para fazer essa estimativa, ele vai fazer uma comparação entre o peso dessa pessoa quando ela está dentro da água e o peso dessa pessoa quando ela está fora da água. Fica subentendido que quando essa pessoa está dentro da água, você já deve ter percebido, dá a impressão de que a pessoa está mais leve. É o peso aparente dela, na verdade, que é o peso menos o empuxo. Então, essa questão está se referindo a isso. Então, ela vai comparar o peso aparente dela, quando a pessoa está dentro da água, com o peso real dela, quando a pessoa está fora da água. Quando ele faz essa comparação, quando ele faz esse estudo, ele acaba concluindo que a densidade do corpo dessa pessoa é 5% maior do que a densidade da água. E aí, o problema quer que você calcule qual é a razão entre o peso da pessoa dentro da água e o peso dela fora da água. Em outras palavras, a questão está querendo que você calcule a razão entre o peso aparente dessa pessoa e o peso real. Vamos, então, resolver o problema. Segundo o enunciado, a densidade do corpo dessa pessoa é 5% maior do que a da água. Ou seja, a densidade do corpo dessa pessoa é a densidade da água mais 5% da densidade da água. A densidade do corpo é 1,05 vezes a densidade da água. Vamos, agora, ao pedido da questão. A questão está querendo comparar o peso aparente dessa pessoa com o peso real. O peso aparente, na aula de hidrostática, não é o peso menos o empuxo? Portanto, o peso aparente dividido pelo peso real está dando essa expressão aqui. Vamos ver quanto é que vai dar isso daqui, Renato? Vamos lá? Como é que se calcula o empuxo? É a densidade do líquido vezes o volume submerso vezes a gravidade. Estamos supondo que essa pessoa esteja completamente submersa. Bom, a densidade do líquido é a densidade da água, DA, o volume do corpo da pessoa, supondo que ela esteja completamente submersa, vezes a gravidade, e o peso da pessoa. O peso da pessoa, Renato, é a massa da pessoa toda vezes a gravidade. Ah, ele não deu a massa da pessoa, mas eu posso dizer que a massa da pessoa é a densidade do corpo dela vezes o volume todo. Então, a densidade do corpo dela vezes o volume todo. Então, essa daqui é a razão entre o empuxo e o peso dela, supondo que ela esteja completamente submersa. Assim, continuando esse cálculo, você percebe que a gente pode cancelar esse Vg com esse Vg, e vamos encontrar 1 menos a densidade da água dividido pela densidade do corpo. A densidade da água dividido pela densidade do corpo, você percebe daqui que é 1 sobre 1,05. Portanto, vamos encontrar 0,05 dividido por 1,05. Essa é a resposta da questão 16 da UES. Portanto, marcamos a letra B. Então, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.